Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser bem diferente. Na verdade vai ser um vlog. Eu vim para um retiro nos Estados Unidos junto com um dos meus principais mentores que foi o Douglas Graham. E o retiro foi em torno de 20 dias em Washington. Eu ainda tinha de 10 dias sobrando. E minha querida amiga Tati Alencar está morando em Los Angeles. Então eu vim visitá-la. Passar aqui uns 7 dias com ela. E hoje vai ser um vlog. Olha lá a Tati lá. E aí galera, pode comer aula tudo bem? Minha queridona. Aí já fomos malhar hoje. E saímos para comprar comida crua. Crudívoro é a maior diversão. Ainda mais em outro país com frutos diferentes, preços diferentes. Eu vou apresentar hoje aqui o que eu comi num dia crudívoro em Los Angeles. Aí, acabei de ir fazer compras com a Tati. Aí comprei... Aqui são naval oranges. São laranjas similares às brasileiras. Não é uma variedade muito diferente não. Isso aqui é ricama. É um tipo de uma raiz que eles usam aqui para várias coisas no crudivorismo. Geralmente se tira a casca antes. Aí, pepinos comuns. Pepinos persas. Aqui a gente tem duas variedades de uva sem caroço. Vermelhas. Olha lá. E mais aquela red globo que é comum no Brasil. Aqui tomates. Uma pimenta. Estilo ralapeno. Cortar e jogar um pouquinho na salada. Bananas. A banana aqui, ela vem sempre verde, né? Pelo menos nos supermercados. Pimentões. Coisa bem básica. O que geralmente tem no Brasil, né? Ontem a gente tinha comprado... A gente fez uma salada de brócolis, ervilhas. Eu vou mostrar a salada de ontem. Mas essas aqui são duas tâmaras. Essas aqui são um quilo de tâmaras por, eu acho que, cinco dólares. Não são das médios, são das deglete noor, que são vendidas, a variedade que são vendidas no Brasil. Aqui, ó, tá a notinha. Quanto saiu mais ou menos cada coisa. Em libras, né? Ao invés de quilos. Por exemplo, uvas são dois dólares e meio a libra. Ou seja, 450 gramas dá dois dólares e meio. É relativamente caro pra nós, brasileiros, né? Óbvio, se você for pra uvas também, bananas, por exemplo, eram cinquenta e novecentos a libra. É uma coisa bem barata, se você for parar pra pensar. Uma boa compra, vai pelo menos durar dois a três dias. Deu trinta dólares, né? Não é um lugar barato, eu comprei no supermercado usual. Se eu tivesse comprado diretamente o Farmer's Market, uma feira provavelmente teria pago por preços melhores. É bem barato, mas pra gente o dólar tá 4,3, né? Em termos do real. Fica um pouquinho mais caro. Mas ainda assim, se você for parar pra pensar, pô, gastar dez dólares por dia em comida, no dia saiu quarenta reais. Tem gente que gasta num restaurante muito mais do que isso, né? Então assim, e pra comer algumas coisas diferentes, ou aqui, por exemplo, eu vou fazer agora, eu acho que uma vitamina de frangueza com banana e tâmara. Vamos ver a comida que a Tati preparou? Ó, na verdade aqui eu comi frutas, né? Eram maçãs, morangos, vários super alimentos que eu coloco, como camu camu, como maca. Eu usei um shake proteico, vegano. Aqui você acha muito fácil, é shake raw, vegano. Ele não é tão frugívoro, mas tem canadinha do frugívoro, entra um pouquinho no veganismo, e comi com canela, delicioso. E aqui vai ser o início do meu almoço. Provavelmente já deve ter quase um quilo aqui de uva. Depois ainda vou bater uma vitamina de banana com tâmaras. A Tati aqui germinando o grão de bico dela, já sem pele, ela já descascou o grão de bico de manhã. Tô fazendo o meu quiche, que tem lá no canal, ó, eu fazendo propaganda merchan aqui, ó, no canal do Du. Tá mais que certa. Assiste lá o quiche que eu já assisti, que já provei, e é delicioso. Ele é de grão de bico germinado, e aqui eu tô fazendo a massa, vou bater agora aqui, ó. peraí, eu acho que eu tô meio zoada aqui. É vlog, é vlog. Minhas french fries de jicama que eu desidratei. E conta o que que é uma jicama. Jicama é como se fosse um tub... como se fosse, não, é um tubérculo mexicano, muito conhecido no México, que é como se fosse uma batata, só que ela é meio doce. Na verdade, não dá pra explicar o sabor dela direito, porque quando você morde ela, a textura dela é como se fosse uma maçã, só que ela não é doce, que nem uma maçã, e ela não é salgada também. Então ela é bem neutra, só que ela é crocante, ela tem bastante água. Então qualquer tempero que você coloca, ela fica muito gostosa, muito saborosa, fica pro gosto do seu tempero. E aí se você desidratar, e dependendo do quão que você fizer, ela fica com essa carinha aqui. Primeira vez. Bom, né, Du? Aqui ela tá com cara já de, tipo, sabe batatinha frita do outro dia? Porque a gente desidratou já faz um tempinho. E desidratou só uma horinha, assim, só pra poder tirar um pouco da água. Mas nem precisaria. Você consegue comer ela, sabe, só temperar, deixar pegar o tempero. E comer na hora. Só que nesse caso a gente desidratou, porque aí pega um pouquinho mais o sabor, ela fica um pouquinho até mais quentinha, tudo mais. Aqui ela tá meio geladinha já. Mas fica uma delícia, gente. Uma delícia mesmo. É uma pena que não tem quase aí no Brasil. Eu acho que é difícil você achar, mas algumas... Eu já vi alguém falando pra mim que conseguiu comprar na Liberdade, lá em São Paulo. Mas eu sinto cada vez mais a cheia. Eu já ouvi falar algumas pessoas, porque parece que tem um outro nome no Brasil também. Tem um outro nome. Acho que até os seus leitores, os seus seguidores aí, talvez possam ajudar. Eu coloquei, eu tenho um vídeo lá no meu YouTube, que é de um hambúrguer, que eu faço até com um chefe na Califórnia, o nome do... E eu faço um hambúrguer cru, né, pros americanos, pros amigos meus americanos, e eu faço a ricama pra eles. E aí eu até falo o nome deles, o nome que tem, tem um outro nome aí também no Brasil, que talvez você ache. Vida de crudívoro no vlog mesmo, né? Vendo como a gente faz. E agora tem outra coisa me esperando. Aqui é o famoso, meu famoso quiche, que muitos do meu canal já conhecem faz tempo. Então é um quiche de... Ele é feito de... Grão de bico germinado. Ele é feito de grão de bico germinado, a massa. E eu coloquei um pouquinho de farinha, de amêndoas, pra poder dar uma liga, mas não precisava, tá? Eu fiz isso mais, na verdade, é... Eu fiz esse quiche, porque é uma das minhas especialidades, olha só que delícia. Olha que delícia. Pra servir um convidado que não é raw, não é vegan, não é nem vegetariano. Então, é um quiche que agrada muito, porque ele tem uma coisa meio... Parece que tá cozido, sabe, gente? Parece que tá cozido. Porque eu vou desidrato, faço todo um processo, e eu quebro o sabor também do grão de bico, que às vezes fica um pouco amargo. Mas, por exemplo, se você é frugio, você não precisaria pôr, de repente, a farinha de amêndoas, dá pra fazer só com o grão de bico, mas eu sempre dou uma aquecidinha nele, faço tipo um amornamento, pra que ele fique mais fácil pra unir. Eu ensino lá no canal, lá no canal tem esse quiche. Fala o endereço do canal, só pra gente... O meu canal é www.youtube.com.br Tati com Y Alencar. Aqui eu vou colocar as nossas french fries, né? Fake. Mas deliciosa. Sabe por quê, gente? Eu costumo falar aqui, o mais importante, foi o que o meu convidado agora, americano, falou pra gente. Eu tava aqui servindo ele. Vou levando, vai falando que eu vou levando... Tá bom, vou com a salada, peraí, vem cá. Tá, vou levando só pra... Tá, claro. Isso. O pessoal vê melhor. E foi o que ele falou, ele falou assim, a visão é de uma comida cozida, eu pensei que eu ia comer uma batatinha frita, eu esperei o sabor da batata frita, mas na hora que eu fui comer, o sabor era completamente diferente, mas era gostoso. E é isso que é legal da comida. Porque às vezes a gente fala assim, ai, é chato você fazer uma comida que pareça emocionalmente com uma comida que, sei lá, de onívoro normal, né? Tipo uma carne, alguma coisa. Mas a mente das pessoas ainda tá ligada com isso. E é legal você às vezes fazer algo que pareça com algo que ela goste, porque você engana a mente, mas aí o que acontece? Na hora que a pessoa vai experimentar, ela permite aquilo. Porque muitas vezes, se ela não visualiza, olha eu com alface no dedo, se ela não visualiza algo que ela goste, ela já nem quer experimentar. Mas se você consegue fazer com que ela chegue até essa comida, sabe? Seja atraída pela sua comida mentalmente, na hora que ela chega, o corpo fala, uau, tá bom, mente. Talvez não era isso que você esperava, mas sempre o negócio tá bem nutrido pra caramba, esse negócio tá bom pra caramba, e o corpo aceita. E aí foi isso que esse cara falou, ele não é vegetariano, ele come normal, como qualquer pessoa americana, principalmente. E ele falou, eu não esperava isso, mas, nossa, é delicioso, tô surpreendido. Moussezinha de abacate, né? Moussezinha de chocolate, não é? Que tem aqui. É. É até uma ofensa, eu vou servir um pratinho desse tamanho, para o Du, né? Que come quilos de comida, mas como aqui a... Nada. A gente tá fazendo, é mais pesado, né? Porque é um quiche de, com grãos germinados, né? Que não é o que o Du tá acostumado a comer mais, eu tô acostumado a comer menos, então eu gosto mais de comer, assim, mais germinados, então você acaba comendo um pouco menos, então eu vou servir o Du aqui, com esse prato mais encorpadão aqui, esse aqui é um molhinho de tahini, raw, né? Apenas batido com sesame seeds, com gergelim, cru, com água, eu pus alho poró, limão e sal. Só isso. E um pouquinho de pimenta. That's it. That's it. E agora, melhor hora. Hora de experimentar. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma